Se a Tata reclama de que é muito difícil fazer cultura e especificamente fazer humor no Brasil, ela faz exatamente uma cutucada, subrepetícia no governo. Primeiro, não é o governo que gera talento, não é o governo que ilumina talento. Você acha que esse governo apoia a cultura? Não, quem deve apoiar a cultura, quem constrói a cultura, quem constrói a arte, é exatamente um povo. O governo pode apontar luzes para alguns que não estão sendo iluminados, e a Tata já tem sua luz própria, exatamente financiar esse tipo de artista, não é para dar para lacrador de Globo. Agora, o que destrói o humor contemporâneo é exatamente o tipo de lacração politicamente correta que é feita com apologia da própria Rede Globo. Se existe um ator fundamental para a destruição da cultura, da arte humorística, da comédia, e olha que a Globo já teve Chico Anísio, já teve Jô Soares, já teve os Trapalhões, mas tentem, tentem revisualizar esses programas para ver se algum deles passaria pelo crivo politicamente correto, lacrador. Nenhum. Eram todos extremamente engraçados, e o humor joga com perversão, com características físicas, com precariedade de personalidade, só que todo mundo hoje se sente ofendido. E o Porchat, que era um grande humorista, se transformou num chato de calocha, lacrador, que fica repetindo clichês. Ele fez um dos piores seriados do mundo sobre machismo, que só tinha um clichê atrás do outro. Ninguém ri de lacração. Ninguém ri do politicamente correto. O humor se tornou asséptico, tolo, idiota e anulado exatamente da Taverneck, pela lacração politicamente correta da sua emissora. E você culpar, subrepetitivamente, o governo que seja, por não dar incentivo à cultura, é exatamente você culpar ninguém. Então, tudo bem? E aí